Começa agora o programa Petsmoo. E que sucesso esse Petfolia! E a partir de agora, aqui do Pre-Shopping, a gente começa o especial Petfolia. Vamos compartilhar com vocês esses momentos incríveis, vividos por centenas de pessoas, neste evento inédito, emocionante e uma alegria contagiante. Simbora! Avenida Praia de Ponta Negra, na frente do Praia Shopping, local escolhido para realizar o Petfolia. E eles foram chegando com suas famílias. Cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro com fantasia, sem fantasia. O Petfolia reuniu a família. Maravilhoso, porque assim, aqui a gente fica buscando locais que tenham essa parte de entretenimento para cães, né? Então assim, o carnaval maravilhoso. O ano passado eu fui e esse ano estou aqui novamente. Ah, um espetáculo maravilhoso. Quem gosta de cachorro, não é? E vem pra cá. É tudo muito bom. Muito bom, muito bom. Tá ótimo evento, uma iniciativa muito bacana com os pets. Espero que sempre tenham, porque é maravilhoso. Os cachorros merecem sim esse espaço. Muito bom, muito legal. Muito bom. Parabéns por ser assim. É algo que a gente precisa. Ser central, ser ao ar livre, que é bom pra eles. Não estressa tanto o animal. Muito bom. Gostei mesmo. Da Celidor Rações, que fica na cidade vizinha de Macaíba, vieram Madalena e Bodinho. Maravilhoso. A gente precisava mesmo de um evento desse. Carnaval, petfolia, petzul, a série da Rações, todo mundo junto. E o pequeno Pintcher encantou o vereador Robson Carvalho, que foi prestigiar o petfolia. Ah, é lindo demais, né? O vereador Robson estava muito feliz em ver todos ali. Uma interação entre os pets. Foi graças à lei de Robson Carvalho que hoje, em Natal, é possível entrar com os pets nos shoppings sem precisar ir no carrinho ou bolsa. Agora, com eventos como esse, a gente vai desmistificando aquela cultura de receio da população de estar em um local, um local público ou um local privado e ter a presença do animal. Então, são eventos como esse que a gente vai desmistificando e vai evoluindo na cultura da socialização dos pets. O esquenta para o bloquinho Larga Meu Osso foi na rua, ao ar livre, onde todos puderam aproveitar o parquinho da Divercães. Local também onde os humanos tiveram contato com expositórios que trouxeram vários produtos. Teve feirinha pet e também uma feirinha cultural. Rosa, responsável pelas bandanas do petfolia, era só alegria. Foi muito bom fazer e participar dessa festa maravilhosa. Teve também ação de adoção de animais com as ondas Amor de Quatro Patas e Aspã. Uma delícia aqui, viu? Muita música, muitos animais. Estamos aqui com os animais para adoção, né? O Petfolia foi um evento incrível e todos queriam registrar esse momento. E tem que olhar a foto para saber se ficou boa mesmo, né? Beleza, para sair na internet, para ficar famoso. Daqui a pouco tem mais Petfolia para vocês aqui. A Bridge Life surge da necessidade dos nossos clientes em ter uma super prêmio nossa, regional aqui do Nordeste, que surgiu no coração de Serra Talhada, em Pernambuco. Atualmente, a Bridge Life está em três apresentações. É um alimento completo, super prêmio, para cães adultos, para cães adultos pequeno porte e para cães filhotes. O grão, ele é desenvolvido para quebra e a mastigação do cão ser perfeita, para ajudar na absorção também da ração. A Bridge Life, ela é sim uma ração super prêmio. E ela não tem nem corantes, nem aromatizantes artificiais, deixando ela o mais natural possível. Consumidor encontra a Bridge Life nas pet shops e nas lojas de rações de Natal e da grande região metropolitana. Para mim, que sou o representante da Sedan Rações aqui no estado, é muito gratificante poder trazer essa notícia, que a gente tem uma ração daqui nossa. Super prêmio. O Ponto Igual Pet Shop, ele vem com a proposta, né, de... O nosso foco é o banho e tosa. A gente trouxe agora também o banho de ozônio, né, que é uma máquina de vapor de ozônio. Ajuda pets que têm pele sensível, problemas de pele, né, os cachorros atópicos. A gente tem uma loja completa, né, a gente trabalha com ração, alimentação natural, petiscos naturais. A gente tem a parte de acessórios, camas, coleiras. Temos uma farmácia super completa e diversos outros acessórios. Tapetes, né, comedouros, bebedouros. Uma loja completa para você encontrar tudo que o seu pet precisa. Siga as nossas redes sociais, arroba Potiguar Pet Shop. Tchau. Música Petfolia 2023, um evento organizado pelo programa PetZoo, recorde de público. Foi muito bacana e para que esse projeto saísse do papel, foi importante e necessário o apoio de algumas empresas, entre elas o DNA Pet Lab. Vamos conhecer mais? Eu estou achando muito legal, muito bacana, muita gente participando, muitos cachorrinhos fofos também. É um prazer a gente estar aqui participando. O DNA Pet vem com a grande novidade em análise, microbiologia veterinária, para os animais. É uma parceria com os veterinários que podem ter um melhor tipo de análise, um melhor tipo de assessoria também, em relação aos visados. Música A botica d'água e a Webprint também apoiaram o Petfolia. Apoio da Webprint, uma gráfica rápida e que também trabalha com personalizados. Foi na Webprint que o Petfolia encomendou os abadás, porque lá suas ideias viram arte. Apoio também da Botica d'água, que trabalha com purificadores de água. A botica levou água alcalina e ofereceu gratuitamente para todos. Outro apoio importantíssimo foi da STTU, que interditou toda essa avenida aqui, a Avenida Praia de Ponta Negra, para que o evento fosse realizado com total segurança. E eu conversei com o diretor da STTU, Tássio Cavalcante, que esteve aqui no Petfolia com o seu pet jacaré. Terceira edição aqui do Petfolia, um evento muito bacana. É a primeira vez que jacaré também está vindo aqui, prestigiar esse evento tão legal, tão bacana e que une tanto os nossos animais como também as famílias, né? Agora, no pós-carnaval, que ainda estamos no clima carnavalês. Então, a satisfação e vida longa ao Petfolia por aí. Música O Petfolia também agradece ao Praia Shopping pelo grande apoio. A gente é que agradece vocês, assim, a gente está sempre de portas abertas. O Praia foi um dos primeiros shoppings da cidade a ser pet friendly, a receber todo mundo. Então, aqui, todas as famílias são bem-vindas, as famílias de multiespécie também. Então, assim, voltem sempre. Música E vamos seguindo com mais imagens do Petfolia? Simbora! Música O bloco Larga Meu Osso ficou sob o comando da equipe de adestradores da Divercãs. Música Dando show a Cora de novo, né? De novo. Mais uma vez, estamos aqui com essa festa maravilhosa. E a gente trouxe Cora, mais uma vez, para se apresentar, para a gente mostrar o que é o adestramento e o que ele pode proporcionar na vida do cachorro. Aí tem um blocão. Bloco Larga Meu Osso. A Tainara vai comandar o bloquinho, é isso? Isso mesmo. Agora que já passou o Carnaval dos Humanos, vamos fazer os nossos dogs se divertir também. Vamos juntos que vai ser muito legal. Música O bloquinho saiu pelas ruas numa grande animação. À frente, a orquestra de frevo Banda do Negão. A Tainara vai comandar o bloquinho. A Tainara vai comandar o bloquinho. Música Da rua para o choque. Pelos corredores do Praia Shopping, o bloquinho Larga Meu Osso levou simpatia e muita alegria para lojistas e frequentadores. Música 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 No Potiguar Pet Shopping, eles receberam brindes e um picolé para amenizar o calor. Música 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 Quero saber como é que é tocar num carnaval para pets? Show de bola, primeiro de mostro, se Deus quiser a gente estará daqui nos próximos anos. Música Muito gratificante para a gente aqui, muito gratificante mesmo. Muito bacana, muito bacana o evento, muito bacana a iniciativa do Pet Folia, está de parabéns a organização do evento, está de parabéns os foliões do evento, por proporcionar esse dia de hoje. Música Daqui a pouco a repercussão dos foliões, dos lojistas, do público em geral e o desfile no tapete vermelho, você não pode perder. Música 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 Mais uma vez aqui no PetSul, obrigado pela parceria e hoje a gente veio falar aqui da Perros Cat Castrado, o alimento completo, prêmio especial para o seu gado. Em níveis de categoria, existe a ração prêmio, prêmio especial e super prêmio. Ela se enquadra na ração prêmio especial. Você deve dar a Perros Cat Castrado para o seu gato, porque ela tem 32% de proteína e 9% de estratetério, que vai entregar para o teu gato uma energia maravilhosa. A Perros Cat Castrado inicialmente começou com o sabor salmão, mas a novidade nossa agora é que a gente também tem sabor frango. E dependendo da idade do seu gato, se ele for castrado, ele já pode estar comendo a Perros Cat Castrado salmão ou frango. Dê uma chance para o seu gato experimentar a Perros Cat Castrado. Com certeza, isso vai te surpreender. Música 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 Puxa, como ficamos felizes, gente. Foi emocionante. A repercussão do Pet Folia foi impressionante. Melhor impossível. Nas redes sociais, foram centenas de fotos acompanhadas de mensagens falando o quanto foi maravilhoso esse evento. Música 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 Vou mandar aqui um abraço especial para minha amiga Jaqueline, porque no sábado agora eu estive em um evento chamado Pet Folia, ali em frente ao Praia Shopping, onde reuniu ali o mundo pet, muita gente. Música Levei meu cachorrinho, o nome do meu cachorro, para quem não sabe, é Jacaré, viu, Fran? Música Jacaré Jacaré lá foi para participar, brincou também o frevo, participou do carnaval do Pet Folia, evento muito organizado e um abraço para a Jaqueline, parabéns aí pelo evento, foi muito bacana, muita gente reunida. Música 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 O Pet Folia foi realmente incrível e como foi boa essa repercussão, porque só mostra o quanto podemos fazer mais pelos animais, o quanto os animais são todos de bom e o quanto amamos eles. Música Nunca tinha participado, bem diferente, só tinha visto e estou achando muito massa. Música Amando, muito bom mesmo. Música Organização, mil por cento. Música Divertido. Música Tá gostando? Tô. Música O Guga tá combinando aqui de azul, é isso? Isso, combinando com a mamãe. Pet Folia, especialmente para o Pet Folia. Música Música Carnaval aberto, no lugar aberto, na rua. Isso é bom, né não? É. Tá sendo muito legal, né? A gente já tava, já tinha acabado o carnaval, já tava com aquela saudade e agora, ó, mais um gostinho e com nossos pés, então, melhor ainda. Música Música Tem uma cobertura maravilhosa, são 12 espécies de carrapatos diferentes, o único que tem a utilização para os três tipos de sarna e bula, o Simpare, que é a proteção para você e para a sua família inteira. Em cada evento, a gente tem a certeza de que sempre vai ter um, que vai haver uma melhora, porque em cada evento a gente se surpreende mais. E por isso, dessa parceria da Terrage, da JK Negócios Imobiliários, com vocês, do Pet Zoo, né? E a todos os eventos nós estaremos presentes, com certeza. Música E hoje eu voltei aqui do Potiguar Pet Shop, que fica dentro do Praia Shop, para ouvir o que todos aqui acharam do Pet Folia. Com a palavra, Monique Dantas. Eu fico muito feliz que nós do Potiguar Pet, né, participa e é apoiador desses eventos maravilhosos, que vem para socializar o Pet, né, que é um membro da família. E a gente fica muito feliz e quer sempre estar junto, né, com o Programa Pet Zoo nesses eventos. Música Então, esse tipo de evento que você está fazendo, Jacque, é um evento que muda a cultura da causa Pet aqui na nossa cidade, onde a gente consegue quebrar tabus, paradigmas e ter eventos como esse. Que é um evento que a gente vê aqui a causa Pet, vários animais, com seus tutores. É um evento de entretenimento também. O tutor pode sair de casa, vir aqui no local, onde ele pode também adotar um animal, né? Um evento que mostra que os humanos têm que respeitar os direitos dos animais. A gente também vê aqui muita cultura, né, feirinha de lazer, onde gera emprego, gera renda, fomenta a nossa economia local. Aqui também tem feirinha para mantimentos, insumos, animais. Agora, só para finalizar, Robson, o que a gente pode esperar agora em 2023? Muito trabalho, seja defendendo a bandeira da causa animal, buscando respeito aos animais, buscando os leis mais rígidas, buscando também espaços como esse de socialização. E também nos bairros, nas comunidades, né, trabalhando, lutando por nossos jovens. A gente trabalha qualificando jovens, inserindo no mercado de trabalho e muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Tamo junto. Música O desfile contou com a comissão julgadora, com três pessoas que amam os animais. Tássio Cavalcante, diretor da STTU, Sérgio Marinho, o avô da Chai, e a corretora de imóveis da JK Negócios Imobiliários, Thaís Dutra. E agora, com vocês, no tapete vermelho, os pets roliões. Música 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 O pet folia estava acabando e ninguém queria ir embora. Teve ainda passeio no petsumóvel, carrinho elétrico do Luciano, que trabalha com locações para festas e eventos. Só gratidão, só gratidão é o nosso sentimento. As fotos oficiais do pet folia, feita pela Tainá, você acompanha no Instagram do Rolê dos Pets. E claro, as imagens e mais fotos você vai ter acesso no nosso canal do Youtube. O Pet Zoo agradece também ao Salão Arte Cabelo. Um beijo especial para o Emanuel e para o Alex. Até semana que vem. Música 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 Música